LIVRO DE ÉXODOS CAPÍTULO 1 Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel fortificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu delas. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e plege contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a faraó cidades de tesouros, pitom e ramesés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá, e o nome da outra Poá, e disse, Quando ajudares no parto às hebreias e as verdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida.